Nossa equipe veio até o loteamento Panorama, zona rural já de Terezina, que compreende a região do Grande Diceu com as outras regiões aqui dessa área sudeste da capital. Nós vimos até aqui, olha só o local, um descampado, um local realmente aberto, aonde propicia jogar justamente entulho, restos de animais, mas aqui também serviu como desova. Imagem do Francílio Souza, a gente vai mostrar toda essa área aqui pra você, telespectador da TV Antena 10, acompanhar e conhecer realmente esse local. Aqui muitas marcas de sinais realmente do que aconteceu em que um corpo de um homem foi encontrado aqui. O boné está aqui do lado, está jogado aqui. Olha só, um boné novo, só que está sujo, abandonado. Mais aqui à frente também, a gente mostra o local todo, muitas marcas de pessoas que andaram aqui. E um pouco mais, tem até resto de comida, ainda bem recente, observa-se aqui. Alguns objetos pessoais de pessoas que passaram rápido por aqui e acabaram deixando, né? Um resto de farofa, outras coisas mais, objetos pessoais, tudo isso encontrado aqui. E mais à frente, a nossa equipe também localiza, localizou aqui o que realmente aconteceu. A cena do crime. Marcas de sangue. O Francílio vai mostrar ali no chão em que o corpo desse homem foi encontrado aqui, nesse local. A perícia e a polícia também trabalham agora para tentar identificar e também tentar elucidar este caso. As informações é que os moradores, pessoas que andam por aqui, acabaram vendo este corpo e chamaram a atenção aí dos órgãos competentes para que viessem até aqui. O DHPP e também a perícia, além de o IML para recolher o corpo. Zona rural, um corpo localizado aqui, não se sabe a causa-morte. O certo é que ele foi, a princípio, pelas informações, foi encontrado aqui, mas com marcas de uma execução, pelo menos com um tiro de disparo na cabeça. Todo o trabalho agora para a polícia civil e a polícia técnica também esclarecer esse caso. Provavelmente foi utilizado um pedaço de artefato de madeira ou asfixia. Uma das duas formas. Foram encontrados pedaços de cordas. Temos também alguns objetos pessoais aqui na cena do crime. Vamos ver o que podemos fazer para evoluir agora na investigação de segmento. Tchau. Tchau.